O Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo, né? É mesmo? É. Terceiro país no mundo em depressão. E eu vejo muito que as pessoas são muito ansiosas pra fazer dinheiro rápido, pra resolver a vida. Ah, eu quero resolver a vida rápido. E ela achou a fórmula de lançamento, ela vai lá, ela lança, cara, ganha dinheiro. E ela fica nisso. E ela não pensa na solidez disso, no longo prazo disso. Então ela vira um vendedor de curso, ela se torna uma pessoa autônoma. Ela não entende as vacas mortas, né? Aquela que existia o tempo de vacas gordas e as vacas magras. E o que você vê, Érico, da evolução do mercado? Quais você viu as evoluções que teve? Olha, eu sou um cara muito fundamentalista. E menos, e menos... Então fundamentalista é um cara que pensa muito mais no longo prazo. Meu investimento, por exemplo, eu não compro nada de errado pra quem faz, tá tudo de certo, inclusive, já trabalhei em banco. Então assim, quando eu compro uma ação, eu penso numa ação que eu vou comprar e daqui a 10 anos isso vai dar certo. Então uma análise fundamental é uma empresa boa, não é? Então uma análise bem, no meu caso, longo prazo. Eu gosto disso. Então tá bom. Então toda vez que a gente vai analisar isso de fundamentalista, a gente tem que analisar duas coisas. Demanda e oferta. Isso aí desde o tempo de Jesus Cristo, romanos, os gregos, é o que movimenta o mercado. O que define preço de alguma coisa não é justiça, nem injustiça. Ah, eu vendi minha casa, foi um preço justo. Não tem nada de justiça e nem injustiça. É simplesmente demanda e oferta. Quantas pessoas estão interessadas na casa, quanto tempo você quer demorar pra vender e aquilo que defende. Então, pra analisar mercado, e eu num contexto de infoprodutos, você tem que ver demanda e oferta. Então, o que aconteceu nos últimos tempos, através de tudo que foi ensinado, tem mais gente oferecendo. Isso é base. Só que, ao mesmo tempo, tem muita demanda ainda. Porque quem vende conhecimento, ele vende conhecimento, seja pra aprender a vender, porque alguém tem um problema. E, cara, o Brasil é um país com escassez muito grande de muita coisa. Talvez um pouco de infraestrutura, talvez um pouco de clareza nas regras de empreendedorismo. Mas tem uma coisa que o Brasil não tem escassez, é de problema. É verdade. Então, o mercado, a demanda, são geradas por problemas no mercado. E tem uma coisa natural de problema. Quando você resolve um, a gente, ah, beleza. Fica sem problema na vida? Não. Aparece outro. Aparece outro. Aparece outro. A nossa sociedade vive bem melhor que a sociedade na Idade Média. Não quer dizer que a gente não tem problema. A gente tem problemas diferentes, problemas que envolveram. Então, a demanda por pessoas que resolvem problemas, através do conhecimento, que é um pouco do que o mercado do 6 em 7, ele adressa, ele direciona. Vem que uma demanda não, a demanda é muito maior dos problemas que tem. Então, isso é bom. É um bom sinal de uma análise fundamental do mercado. Porém, tem oferta. E a quantidade de oferta, ele tira um efeito que tinha quando eu comecei. É o efeito caolho. Em terra de cego, o caolho é rei. Então, num começo do mercado, existia uma demanda inteira e não existia pouca oferta. Hoje, existe muita oferta, uma demanda maior ainda, porém, você não pode ser mais o caolho. O caolho não é reino. Então, você tem que se profissionalizar. Eu costumo dizer, cara, você tem que aprender a vender? Vou te dar um exemplo do seu negócio. Tem? E se você não comprar ou vende-se, reza. Reza pra quê? Pro seu concorrente não comprar. Porque ele pode comprar. E se ele comprar, a sua vantagem competitiva num quesito de vende... Você vai ser o caolho e ele vai ser o cara com os dois olhos. Total. E aí, como caolho, é difícil de vender. Não porque não tem tanta gente pra vender, mas, pô, tem gente que agora tem dois olhos, um binóculo e olhos pra trás, visão, um radar. Então, você tem que se profissionalizar. Você tem que se profissionalizar como? No meu caso, através de conhecimento. Eu acho que é um dos jeitos de você se profissionalizar mais efetivos. Então, essa é a característica do mercado agora. Ainda tem trocentas oportunidades. Em janeiro desse ano, o JP, da Hotmart mesmo. Eu costumo olhar esse mercado, porque é um termômetro do mercado. Foi o maior mês de venda de infoproduto da Hotmart histórica. Barrou a pandemia. Então, o mercado tá comprando. Por que o mercado tá comprando? Porque ele tem problema. E conhecimento resolve o problema. Então, o mercado tá comprando. Agora, quer dizer que o mercado tá comprando e você pode vender... Você é um caolho? Não, não necessariamente. A praça da alimentação no shopping. Cara, tem gente lá. Tem muita gente. E você pode vender com os seus concorrentes todo ao lado, porque tem muita demanda. Não quer dizer que você não vai oferecer um serviço com uma barata no meio. Mas, antigamente, quando... Não sei se já viajou pra uns lugares onde você dá graças a Deus de ter alguma coisa pra comer e você come do jeito que tem. Quando, sei lá, você tá à noite e não tem táxi passando. Você tá num lugar perigoso aí de São Paulo. Algum cara para ali pro táxi. Você pede a carteira de motorista dele? Não pede. Você dá graças a Deus e, meu, me tira daqui. Então, é essa... São essas duas sinergias que a gente tem que tá ligado. Demanda é infinita, na minha opinião. E eu tenho viés pra isso. Eu sou suspeito pra falar. E eu gosto de falar que eu sou suspeito pra falar pra você considerar isso. Ao mesmo tempo, é uma profissão parecida. O mercado, ele gospe pessoas, né? Ele gospe muito, né? O Vendice, a gente tá muito próximo, né? Eu, praticamente, eu cuido de um dos canais mais importantes da Wiser, que é a WSP. Que é o canal dos agentes que estão na rua vendendo curso de inglês. E o mercado endereçável de inglês é enorme. 101 milhões de pessoas do Brasil. O mercado endereçável de inglês. E, a cada ano, o mercado gospe profissionais que precisam se capacitar, né? Fazem 18 anos todos os dias. Estão entrando no mercado profissional. Então, eu acredito também que a demanda, do mesmo jeito que você resolve o problema de uma pessoa, tem outra pessoa entrando que tá tendo esse problema agora, né? Total. E se não tivesse, a gente sai na rua aqui, quantos por cento das pessoas estão falando inglês? Mesmo sem colocar as pessoas novas. Imagina, o mercado, por maior que seja, não tá dando conta. E tem muita oferta de inglês. Mas não dá conta, porque se desse conta, tava todo mundo falando. Não tá. Nem a maioria tá. Então, eu também vejo, a profissionalização é uma coisa que tá no próprio mercado. Por isso que, naturalmente, os amadores já... Eu acho que você deve ter conhecido muito cara, muito fera, no começo da tua jornada, que hoje, sei lá, desistiu do canal online. É, por causa da história dos três porquinhos. Aí, a história. Por quê? Existiam... Tu não conhece a história do tijolão? Não, conheço. Existiam três porquinhos. Aí, um foi e construiu a casa de palha. Aí, depois, o outro construiu a casa de madeira. Aí, o outro construiu a casa de tijolinho. O Lobo Malvenho e soprou as duas. Só ficou o cara da casa de tijolos. A casa de tijolos é o cara que fez as fundações, que fez o que tinha que ser feito. A casa de tijolos demora mais pra derrubar. E o que é a metáfora da casa de palha? O cara fez um seis em sete, ou fez a primeira venda e foi pro camarote. Foi festejar. Não construiu uma empresa. Não pensou na melhora do produto. Não pensou em trazer resultado mais pros clientes, que isso gasta tempo e dinheiro. Aí, o mercado vem como Lobo Mal e sopra a casa. Então, muitos constroem a casa de palha. Qual a metáfora da casa de palha? É fácil, é rápido. O primeiro seis em sete não é o mais difícil. A gente faz, é técnica. Mas construir uma empresa igual a essa aqui... Mas a continuidade disso, né? Investir, ter uma visão de futuro, procurar os sócios certos, ou procurar uma visão maior, uma visão mais de longo prazo. Isso que difere os homens dos meninos nesse mercado. Os porquinhos da casa. Você é um porquinho da casa de tijolos aí. Dos porquinhos. Eu vi muitos porquinhos da casa de... Palha. Palha. Demorou um tempo pra eu dividir dividendos na minha empresa. Eu, assim, eu criei um time. A gente tem 105 pessoas trabalhando pra gente. É uma casinha de tijolos. É. Então, é isso que... E é muito sedutor, né? Não sei se você via essa sedução acontecer até com seus vendedores. Tipo, o cara não construiu a base. O progresso, ele é muito sedutor, né? É que eu vejo que tem um pouco da... O Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo, né? E eu acho que... É mesmo? É. Terceiro país no mundo em depressão. E eu vejo muito que as pessoas são muito ansiosas pra fazer dinheiro rápido. Pra resolver a vida. Ah, eu quero resolver a vida rápido. E ela achou a fórmula de lançamento. Ela vai lá, ela lança. Cara, ganha dinheiro. E ela fica nisso. E ela não pensa na solidez disso, no longo prazo disso. Então, ela vira um vendedor de curso. Ela se torna uma pessoa autônoma. Ela não entende as vacas mortas, né? Aquela... Existiam o tempo de vacas gordas. E as vacas magras. E se você sabe surfar essa onda, você consegue, cara, vacas magras. É um mês de vende-se, sei lá, um mês na sazonalidade onde o país tá entrando... Você não tá faturando a mesma coisa, mas você tem uma reserva de caixa. Que aquilo vai. Então, assim, pode ter... Uma frase de um amigo meu. Pode ter vacas gordas. Pode ter vacas magras. Não pode ter vacas mortas. E ninguém se prepara pra esse tempo, né? Mas o interessante que é massa que você fala assim... O Brasil é um povo ansioso, né? Ele quer resultado amanhã. Então, não sei se acontece. O cara já entra no seu... Querendo... E eu falo assim... Cara, ele é ansioso quando ele entra na fórmula. Quando ele entra no vende-se. Na hora da faculdade não era, né? Não era. Não era. Quatro anos pagando mil reais por mês. Pelo menos por quatro anos. Pra aqueles que fazem faculdade particular. Os quarenta e oito mil reais depois de quatro anos. Trinta horas semanais. Pra depois começar a fazer... Você é um médico, mas depois começar... Pra sair pra ser estagiário. A galera sai estagiário ganhando mil e poucos reais. Depois de quatro anos. Nessa hora não tem ansiedade, não. Eu tenho empatia. Eu falo pra todo mundo. Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um instrumento. Ela só precisa de um veículo. Na hora que ele encontra um veículo que vai tirá-la do ponto A. Ela fala assim... Cara, achei o instrumento que vai me tirar desse ponto A que eu tô pro ponto B. Então, eu sei. Porque eu fui recrutado como vendedor há dezoito anos atrás, bicho. E alguém me mostrou um plano ali de carreira. Falou assim... Cara, você tá nesse ponto A. Eu tenho instrumento. Pode fazer isso. Eu sou desejado no ponto B? Sim. Então, eu sei o quanto a repetitor é. Mas aí, aquela coisa da... As pessoas supervalorizam o ano e desvalorizam os cinco anos. As pessoas não... O Ícaro tem uma frase que eu acho brilhante. Me dê dez anos. Eu acho muito legal essa frase dele. Me dê dez anos. Ele tem várias frases. Essa do Ícaro eu acho a mais legal porque representa muito a minha vida. É tipo, bicho, me dá dez anos. Aquela coisa. A minha supervalorização é no longo prazo. Eu acho que é por isso que eu fui pro Iron Man. Eu fui fazer Iron Man. Bicho, você vai. Só me dá três anos, bicho. Você foi lá na Marvel? Você sabe, eu entendo um pouco isso. Porque pensando no meu lado individual, Fabi, assim, eu venho fazendo um trabalho muito forte de pensar. Eu tenho tempo. Eu sou uma pessoa... A gente tava falando exatamente disso, né? Eu falo... Eu sou uma pessoa muito eficiente. E aí ele fala, não, você tá apressada. Eu falei, não, tem horas que eu tô muito eficiente, mas de fato tem horas que eu tô muito apressada. Que parece assim, que se eu não fizer isso agora, eu não tiver resultado agora, acabou, eu não tenho mais chance, eu não vou conseguir mais fazer isso, vai acabar. E tá sendo um processo. Eu entender que eu tenho tempo. Calma. Calma. É a dualidade dos nossos... É a dualidade, na minha opinião, é a dualidade da nossa herança genética biológica. A gente tem um cérebro que pensa no agora. Na... No... No agora. Eu preciso matar pra comer agora. Preciso matar pra comer agora. É ele que pensa, cara, eu vejo um doce, um brigadeiro e nada de errado com um bruxo e um brigadeiro, mas de repente eu tô de dieta, mas aquele doce vai me dar um prazer agora. Aquela festa vai me dar um prazer agora. E tem o cérebro mais racional que pensa cinco a dez anos. Mas qual que é mais forte? Te pergunto. Aí, ó, vou fazer uma pergunta aí pra galera que tá assistindo, vocês não vão ver, não. Quantos de vocês já entregaram a declaração de imposto de renda de vocês? Levanta a mão. Quantos de vocês ainda não entregaram? Eu não entreguei nem. Eu tenho que colocar essa aqui que eu ainda não entreguei. Eu entreguei os documentos. Mas assim... Eu entreguei os documentos pro contador, né? Contador, mas realmente não foi. Então, tecnicamente, vamos ser íntegro aqui. Mas o que que isso acontece? O que que isso acontece? Porque ainda não ficou urgente. E quando ficar urgente, vai ficar... Então, essa dualidade de... Então, é a dualidade. Vou na academia hoje ou não vou? E é a briga do seu cérebro mais instintivo. E tem pessoas que tem esse controle ou aprendeu, ou exercitou o músculo desse cérebro pré-frontal, né? O córtex pré-frontal, que consegue ver além do brigadeiro. A gente brinca aqui que é a visão além do alcance. Visão além do alcance. E é um treino. É um treino. E aqueles que conseguem dominar isso mais vão, eventualmente, ter um pouco mais de sucesso. Eventualmente, esse sucesso vai reforçar. Pô, eu não consigo desver. Você não consegue desver o que você construiu. É verdade. Então, você tem... Você tem esse histórico. Mas no começo é um pouco mais difícil. E em algumas coisas você vai retrair. Tipo, o imposto de renda, alguma coisa do tipo. Tipo, o imposto de renda, alguma coisa do tipo.